Vamos filhos altivos dos ares, nosso voo cruzado com almas. Entre campos, cidades e mares, vamos nuvens e estrelas enfrentar. Nosso rei desafiamos os cintos, bandeirantes audazes do azul. As estrelas ao alto dos ares, para alopar o cruzeiro do sul. Contato, companheiros, ao vento sobrancelos, lancemos o ontar, a réplice a girar. Contato, companheiros, aos ventos sobrancelos, lancemos o ontar, a réplice a girar. Mais forte o político no espaço, se a metralha da guerra nos teme. Trabalhemos o século do aço, talvez faça o perigo hoje. Contato, companheiros, ao vento sobrancelos, lancemos o ontar. Trabalhemos o ontar, a réplice a girar. Contato, companheiros, ao vento sobrancelos, lancemos o ontar, a réplice a girar. Contato, companheiros, Aloha. E aí Aplausos